Olá meus amigos, muito boa tarde, sem enrolação, uma mensagem muito importante. A METSUL alerta para a chegada de uma massa de ar fria muito intensa, muito forte, que vai atingir várias regiões do Brasil e também diversos estados. As temperaturas vão chegar abaixo de zero, até mesmo na região centro-oeste. É um alerta, principalmente para quem mora no sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já perceberam que a queda da temperatura aí já é algo absurdo. Realmente está fazendo aí um frio bem brutal. E isso se deve a essa massa de ar fria que foi deslocada, parece aí por uma massa de ar quente. Então, tomemos cuidado. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Tchau. 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 Então, meus amigos, de acordo com o Metsu, Metsu que faz um trabalho muito bom, trabalho muito sério, a temperatura vai cair mais, vai cair muito, principalmente no Rio Grande do Sul. mas o que chama atenção é que até mesmo a região centro-oeste vai sentir e parece que até a região norte também então preste atenção porque a situação pode ficar até mesmo parecida com aquela lá dos Estados Unidos você se lembra daquele frio brutal que teve por lá? então vamos prestar atenção uma poderosa massa de ar polar chega ao Brasil com chance de nevar até mesmo no sul do país uma potente massa de ar frio de origem polar trará geada e mínimas abaixo de zero para a maioria dos Estados do centro-sul do Brasil e há chance de neve no Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná com vento forte por um intenso ciclone e muita baixa sensação térmica então vai esfriar demais um vento gelado, isso já está acontecendo desde ontem mas já resumindo, de terça-feira a manhã para o meio da semana vai ficar pior então a região mais afetada está sendo e vai ser a região sul do Brasil uma poderosa massa de ar polar pode trazer neve para os três estados do sul do Brasil uma das massas de ar polar mais fortes dos últimos anos começa a derrubar a temperatura no Rio Grande do Sul domingo ontem e o frio vai ficar mais forte muito entre segunda-feira e terça-feira quando o ar mais gelado que até agora está por enquanto na Argentina ele vai alcançar a parte sul do Brasil trata-se de uma massa de ar polar intensa de trajetória continental que vai avançar pelo interior do continente associado a um centro de alta pressão que se instalará no norte da Argentina por isso a abrangência de massa de ar polar será muito forte, muito grande na América do Sul alcançando muitos países do continente não só o Brasil atingido, mas muitos países sul-americanos é uma massa de ar polar muito grande que teve origem na Antártida o que eu penso disso? parece aquele filme Tempestade Planeta em Fúria assistam aí a esse filme desculpem, dê uma olhadinha no mapa que vocês vão ver está dando para ver claramente essa mancha violeta e azul lembrando que a cor azul é a parte mais fria aí na região sul do Brasil e já essas cores laranja, amarelo e vermelha representam a massa de ar quente mas o que chamou a atenção, meus amigos que não é só a região sul agora que é o X da questão a queda da temperatura será acentuada em uma extensa área do território brasileiro esta potente massa de ar frio vai trazer forte resfriamento para o sul no centro-oeste e também no sudeste e em parte da região norte só a região nordeste vai ficar de fora região sul vai ser mais atingida centro-oeste e também região sudeste e a norte por quê? porque ele vai subir do sul e vai se dirigir ao meio do país vai subir pela região centro-oeste até a região norte e abaixo de zero em diversos estados a temperatura a previsão é que vai ficar abaixo de zero grande potência dessa massa de ar frio deve trazer temperatura abaixo de zero para diversos centros diversos estados do centro-sul do país é isso que me chamou a atenção temperatura abaixo de zero em Rio Grande do Sul não é nada de anormal mas na região centro-oeste eu acho que é um pouquinho atípico a temperatura deve cair abaixo de zero é um grande número de municípios do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná durante a primeira metade desta semana então o pessoal do sul aí se proteja que a coisa vai ficar veia mas marcas negativas podem ocorrer também nos estados de Mato Grosso do Sul e pontos do interior de São Paulo temperatura abaixo de zero aí para São Paulo nas áreas mais altas do Rio então eu também aí não é? tá eu também isso serve para mim temperatura abaixo de zero e ainda nos pontos altos sul de Minas não está fora a cogitação de mínimas negativas que sejam notadas no sul de Goiás então Goiás que não vai sofrer tanto com o frio Goiás e a região nordeste agora grande parte do território nacional vai sofrer as consequências viu? ah, mas o planeta está aquecendo por que dessas mínimas? é justamente pelo fato da terra estar aquecendo as massas de ar frio estão sendo deslocadas para o interior do continente é isso que eu estou vendo tá é isso que está me preocupando vou fazer mais um resumo eu acho que eu já li o suficiente já fiz um resumão aqui da matéria é eu vou deixar o link do Metsu as descrições não vou ler o restante já foi bastante no caso fui principal e um alerta aí para esse frio extremo com a massa de ar muito potente massa de ar frio muito potente então um alerta aí para todos e novamente só para lembrar live hoje às 20h30 que bom já está com 563 likes gratidão agradeço a todos pelos pelos likes e daqui a três horinhas aí a live que muitos desejam muitas pessoas aí me pediram para falar de Bonilla também e aguardo a todos namastê e até mais e vamos lá Obrigado.